Bom dia, bom dia, graça e paz da parte de Deus, mais uma segunda, mais uma segunda na glória de Deus, mais uma semana, e eu passando por aqui para vos desejar uma semana cheia de bênçãos, cheia de graças, na companhia de Deus e acima de tudo, com a presença de Jesus. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês têm a presença de Jesus na vossa vida? Hum, boa pergunta. Pois é, vamos levar isso um pouco mais a sério. As pessoas dizem assim, oh, deu errado, deu errado, isto, aquilo, deu errado, deu errado, oh, coisa lá do outro, não se pode falar muito alto o nome dele, lá do diabo. Mas quando a coisa dá certo, ah, glória a Deus, aí podem gritar agora, glória a Deus, glória a Jesus, deu tudo certo, é verdade, é verdade. Mas, o sentido, como as pessoas dizem isso, não é aquele sentido que nós realmente gostaríamos de vós, que é de louvar a Deus, louvar a Jesus. No fim das contas, eu morreu na cruz para nos salvar. Ele derramou o sangue que cumprou os nossos pecados. Também, ele disse, em meu nome, é o meu nome, o nome de Jesus, aqueles que creem, verdadeiramente creem, são seus fiéis e seguidores, muitas coisas farão além daqueles que ele fez. Expulsarão demônios, curarão doenças, terão enfim uma vida regalada espiritualmente. Eu pergunto, quantos de vós já parais um minutito ou dois para pensarem em Jesus honestamente, em Espírito e em verdade? Ora bem, eu quero vos desejar uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos e graças, da companhia de Jesus, e que Deus vos dê uma semana recheada. Lembrai-vos, Jesus veio ao mundo para nos livrar do pecado. Pecado reina, mas nós temos poder de nos superpor sobre ele. Pensem nisso. Jesus, Filho, Unigénito de Deus, Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, Jesus, para nos salvar. Então, desejo-vos uma semana abençoada, cheia de graça, e o vosso pensamento seja focado no Cordeiro de Deus, Jesus. Em nome de Jesus, e na graça de Deus, eu vos desejo uma semana cheia. Amém. Amém.